Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e eu sou a Niki e nós estamos aqui na Lagoa e vocês estão vendo esse vídeo no YouTube da GoHoller na segunda-feira, estamos aqui com o protetor né? Estamos aqui, segunda-feira, vlogs da GoHoller, por quê? Nós estamos aqui na Lagoa, na segunda você vai ver o vídeo do nosso aulão aqui na Barra da Lagoa, você tá vendo esse vídeo na segunda, aconteceu hoje, domingo, tá? E na quinta-feira você vai ver o vlog do passeio que nós vamos fazer pelas rendeiras, você acha, ó, faltam 10 minutos pra aula começar, então eu ia falar isso, vocês acham que vieram pessoas? Olha, ó, vamos começar essa aula, vamos começar essa aula, ó, o grupo local, o Fênix, olha o logo, já segue o Fênix no Instagram, tá aparecendo aí na tela o Instagram, bom dia, bom dia, bom dia, a galera, Pan, o mestre do Downhill, mestre do Downhill, Pan, bom dia, tudo bom? Bom dia, ó, trouxemos os patins pra quem quiser patinar, ó, e já já vai dar início a esse aulão, olha que legal, olha que irado, a Thaís tá aqui, salve Thaís, bom dia, ó, olha isso, cara, esse lugar aqui na Lagoa é sensacional, bom dia meninas, bom dia, bom dia, Bom dia, bom dia, tá torta essa rua, tá torta, né? E aí, Nick, só no Flow, olha isso, galera, vai ser um aulão, aqui, ó, Pablito, rapidamente, antes de você começar o aulão, a gente tá no vlog aqui, Bom dia, galera, todo mundo, vamos fazer um aulão aqui hoje, veio muita gente, bem bacana, e a ideia é ensinar as pessoas a patinar, quem nunca patinou, e tem vários aqui que já patinam, mas tem que melhorar um pouquinho mais a patinação, freio, curva, pulo, algumas emergências, algumas coisas assim, a gente vai tentar melhorar isso, esse dia maravilhoso, e depois tem um baita rolê, mano, incrível. Vai ser um passeio irado, vai ser um passeio irado, e olha só, tá vendo o que tá aparecendo aí na tela, o nosso WhatsApp, é ele aqui, ó, esse rapaz que te atende no WhatsApp, só chamar ele, tá aparecendo aí na tela, golroller.com.br, nosso WhatsApp pra você ter um contato direto com a gente, Você tá vendo que o cara que vai falar com você no WhatsApp, é o cara que ensina a galera a patinar, né, Nichols? Ó, olha a galera. Mano, e olha só, esse nome Fênix, esse nome Fênix, eu acho que é um nome muito... Tá bem? Tá bem? Ajuda ele lá, Nichols. Meu Deus, ele voou! Tá bem? É que ele voa, você anda muito rápido. Tá vitorioso? Tudo bem? Bate aí. Ah, acontece, a gente cai, a Nichols cai toda hora, cara. É, faz parte. Ó, muito bem. Ah, ainda tá feitinho? Sim, tá demais. É muito bom, né? Mas é isso, galera, vai ser um vlog desse aulão. Eu vou cortar, porque senão o vlog vai ficar gigantão. Aí eu vou mostrando um pouco da aula pra todos vocês. Vai, Nichols, vamos curtindo aí, dá um paralelo lá. Ih, tá fluído, hein? Vim com medo do celular. Olha que da hora. Galera, não para de chegar a gente, mas a gente tem que começar. Salve, esse aulão. Salve, salve. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, mestre. Vai patinar não? Por quê, cara? É, vamos colocar o patins no pé, eu te ajudo. Não? Demorou. Que da hora. Começa assim, os pais vêm e a gente vai convidando. Aí chega uma hora que eles topam, tá ligado? Quem tá bem no básico, a pessoa não consegue patinar muito bem, tá meio assim, dá com freio, ou nem patinou. Aí um outro grupo, aquela pessoa que já patina, que já faz ali uma curva, tá arriscando o freio, já tá andando sozinho. Você vai em que grupo? Que sensacional Olha só galera, esse aqui é o grupo Que não sabe patinar É o grupo 1 Ó a Pan, todo mundo ajudando Vamos começar na grama Com segurança Então esse é o grupo 1 Lá tem o grupo 2 E o grupo 3 Tem o grupo 2 que são as pessoas que já sabem patinar Elas já sabem patinar Mas tem que evoluir em alguns movimentos E o grupo 3 é um grupo mais avançado Tem ladeirinha lá Treina ladeira, curva, tudo Olha, tá chegando mais pessoas Não para de chegar gente E aqui é o grupo 2 O grupo das pessoas que já sabem patinar E quer evoluir o freio Evoluir uma passada mais fluida Sensacional E a pessoa vai vendo o outro Então já vai pegando o esquema Eu vou passar a princípio 3 ou 4 exercícios Para vocês com os cones Isso daqui para o treino é muito bom Primeiro vai ser curva Depois vai ser uma curva mais fechada Eu quero trabalhar os treinos Depois como se fosse um meio fio E depois fazer um pulo Certo? Aí Nesses 4 5 exercícios E aí Estamos Mais que alguns Já saibam fazer O exercício ali Vamos melhorar Sempre tem o que melhorar Tá bom? Que da hora Não para de chegar gente Já dividimos os grupos Cara, o dia tá abençoado Um domingo maravilhoso Depois daqui Que vocês vão ver No vídeo de quinta Vai ser o passeio Pelas pendeiras Depois, né Almoçar e pegar praia Esse lugar é um paraíso Olha Olha só Coisa linda Que da hora, cara Que da hora E aí, Pabli Tá curtindo? Demais, né? Muita gente Eu e a Niki Vamos ali no grupo mais avançado agora Salve Vamos pro Vamos ver Paralelo, Paralelo Vai, vai Olha isso Mochacha Que passada Vamos ali A Thaís Tá dominado? Vai descer qualquer ladeira agora? É Pode partir ali Depois que é perfeito Três refeições só, tá? Ó Exatamente A Thaís tá cuidando do grupo evoluído E ensinando os freios Olha que sensacional É Nicos mostrando toda a classe Toda a classe Esse aqui é o grupo avançado, galera Que da hora Olha só, galera Os avançados fazendo descida e freio em T com a Thaís Olha que sensacional Olha só que legal Cabelinho E a Thaís Sensacional A gente vai sair do grupo 3 avançado aqui Vamos voltar Esse lugar é perfeito O segundo lugar é assim Exato O segundo lugar é a graça Tá tomada Tá tomada E aí A Thaís E aí Tá tomada O segundo lugar é o segundo lugar O segundo lugar é o segundo lugar E aí Olha só, tá rolando Que da hora, cara Que irado Olha a galera Quem chegou na roleraula O molecote mais zica No street, no urbano Sete anos Ele é zica mesmo Vamos ir, Nikos Paralelo Paralelo Aê É que tá na subida, né Cadê o Ian? Espera eu, Ian Espera eu Olha quem chegou, galera Buenos dias Estamos aí, pós-praia Pós-praia, né Cara, a gente tá numa ilha, né A galera foi pra praia, veio pra cá E daqui vai pra praia Que legal, cara Outra coisa que eu falo e falo muito isso É, não tem porquê Não tem porquê se arriscar, descer uma ladeira com tudo pra frear lá embaixo Vai calmo, vai mais tranquilo Não adianta também a gente ficar se colocando em situação de risco Tá? Vamos sempre ter esse bom centro É, eu sei Mas não preciso me arriscar a esse nível Tá bom? Só pra equilibrar Eu vou tentar usar os cones mesmo Pra fazer o freio Pra alinhar o freio de vocês Esse eu vou pedir pra gente fazer mais rápido Então, só vai Tá? Só vai Vem por fora Terminou lá o outro Já vai na sequência Pra tentar fazer duas vezes Certo? Não adianta a gente fazer o freio Só que o pé de trás tem que ficar Bom, bom ano Sensacional Olha, a Nichols ensinando freio em T Cara, a família inteira go-roller aqui Cara, tô impressionado Na ilha Olha quanto iniciante Quanta galera de ladeira Lá embaixo Ó Oi, Iris Ixi E aí, Pedrão Suave? Olha, olha isso, velho Nichols ensinando freio em T Isso Sensacional Olha isso Olha, esse aqui é a galera nível 2 O ajuste que vira a chavinha Fica melhor, certo? O pulo A base dele Sempre giro bastante o pé de trás Olha o Ian Só o slide Olha o papai Olha Olha que sensacional Ali é a galera avançada Galera avançada de ladeira É Ensinando pulo Não vai ter impacto no joelho Se eu pular Duro Roller aula Que sensacional A equipe A equipe Gol Roller Apantadinha Apanta vermelha Falso protetor Passou A Maju A Maju Já tá fazendo parte da família Já já A cara dela Você tá no vídeo da Gol Roller, cara? Haja com naturalidade O drone era o teu, né? Cara, da hora, da hora, da hora, da hora Da hora Vamos lá, com a mão Aê Todo mundo nos pulos Aterrissagem é importante, hein? Aê Bracinho pra frente Aí, cara Que da hora Olha isso Boa 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 Salvou lindo Salvou lindo Você viu que a postura de cadeirinha E os braços pra frente Te salvou? Fula, fulia Cara, olha que legal, cara Oi, Xena Oi, tudo bem? Tudo bom? E aê, molekote Sobe Olha isso, mano A galera Tô de cara com a galera pulando Cara, ela passou Você passou do É porque tem o medo O medo Você deixou o medo Você deixou o medo E ir embora Entendeu? Vai que vai Aê, abaixa É, que da hora Respira Ela é skatista, galera Ela manja Olha isso O pulão Ó Confia na aterrissagem Abaixa Abaixa Isso Você viu Não, mas Você tá pulando muito alto É porque você tem a Explosão Isso Você tem a explosão Você tem que focar na técnica Você tem que focar na aterrissagem E você viu que o tombo pra trás Não é tão Porque você tá abaixada Que coisa linda, cara Que da hora Nossa, eu tô Tô em choque Muito da hora Acho que a Thaís vai ficar aqui A pã O cabelinho E quem quiser ir comigo ali em cima Vamos lá Vai eu e a Maju Que da hora Que da hora E aí, Nichols Pula ali pra nós filmar É Faz uns pulão Mostrar aí Ah, que classe Olha Que da hora, mano Todo mundo aprendendo a pular E aí, Nichols Absurdo, né A galera Que sinistro, né Olha o Pablito Metido, Nick E aí, você tava ensinando a galera Fazer freio inteiro Vai fazer com o pézinho só Faz o fake 3.6 e cai com o pé só Vai Olha isso, mano É muita gente, cara Vai Nichols, tenta o fake 3.6 e cai com o pé cruzado Olha Tenta o fake 3.6 e cai com o pé cruzado É fácil Isso Olha Que da hora Eu nem sei o nome dessa manobra Olha o pulão Olha Da hora, mano Da hora Como que é seu nome? Luiz Luiz Prazer, hein, mano Da hora o pulão Olha que da hora, velho Não pode ser que esses caras já estão pulando, velho Que da hora Isso, bracinho pra frente Que da hora, mano Fala sério Cara, no último Vários níveis Tá vindo a galera tudo ali Do nível 3 de downhill Teve pulo Vamos se reunir todos Vocês vão ver o vídeo do passeio Num outro vlog Na quinta-feira, tá? Você tá vendo esse vídeo Na segunda-feira O M&M tá aqui, ó Dá um salve aí, M&M Salve Olha as meninas Olha as meninas pulando Cadê? Cadê? Mais um pulinho Cheguei, cheguei, Nichols Tá vindo todo mundo Salve, galera Olha isso, Nichols Olha isso Que coisa mais linda Que coisa mais linda Fazer uma foto O Wally O Wally, você faz uma foto nossa? Não, eu nem tenho máquina O Wally vai fazer um fotão nosso Pra guardar de lembrança Tá todo mundo É Tchau, galera Cuidado aí, Nichols Tchau, tchau Tchau Não vou fazer ele, não Ele é mais a tua cara Do que tu mesmo Os caras falam que tem que chamar Zambar Zangadinho Zangadinho Você acha que eu faço esquentadinho? Será? Tá aqui, ele tá tentando brotar Mas... É que nem o Hulk É, que nem o Hulk É duas pessoas, tá ligado? É o Hulk e o Banner Eu sou tímido pra fazer o esquentadinho Olha isso Filma todo mundo, Nichols Filmei? É, todo mundo É sensacional Tem a foto? É, vamos juntar Todo mundo vai bater foto agora Galera, muita gente já aprendeu bastante coisa Técnicas como pular, frear Pablinho, Maju Cabelinho Mãe de gente É Todo mundo na grama Chega aí Sabe aquela cena clássica pra fechar o vlog? E lembrando, galera Vocês estão no YouTube da Go Roller Se precisar Conta com a gente, tá? Junta todo mundo lá Junta todo mundo Obrigado novamente por vocês terem vindo Tá? Foi um lindo dia de hoje A gente ainda vai sair daqui E vai fazer as rendeiras Bora A ideia seria Quem tá mais iniciante mesmo Ir dentro do carro E encontrar a gente ali no comecinho E os demais Já ir patinando com a gente Todo mundo junto Acho que tem ciclovia daqui até lá É bem tranquilo Vamos todo mundo junto Só que o chão Não é dos melhores Então vamos ficar bem firme Tá? Vamos fechar 5, 10, 10 pessoas Ó Essa galera finge bem, hein? Que foi legal Falou, meu querido É isso, galera Aquele abraço pra vocês Foi demais esse aulão, cara Demais Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho